Oiê! Vamos juntos fazer essa lanterna hoje? Vem comigo! Para esse trabalho eu usei um pote de maionese daqueles grandes plásticos e tinta chalk pen preta. A tinta chalk pen é boa porque ela tem uma cobertura ótima e ela é fosca, mas você pode usar uma outra tinta PVA fosca também. Eu usei fita crepe da grossa para demarcar o local da pintura e colei em volta do pote todo no centro. Com a tinta chalk pen, eu dei duas demãos, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Aí no caso, se você não tiver fita crepe da grossa, você pode usar da fina mesmo, só que dá várias voltas. Depois de seco, ficou assim, eu venho e tiro a fita crepe e aí você vai ver que ficou aquela parte transparente no centro. E a nossa lanterna já vai ganhando forma. Depois com palitinhos de picolé, eu vou medir um centímetro para baixo e um centímetro para cima da parte transparente e cortar. E eu usei doze palitinhos de picolé. E com a mesma tinta preta, eu venho e pinto os palitos tanto na parte de cima quanto na parte de baixo deles. Espero secar e com cola instantânea, eu vou colar os palitinhos em volta do meu pote. Para você fazer um espaçamento mais igualitário, o legal é você colar em forma de cruz, cola um em cima, um lá embaixo do outro lado, um à sua direita e um à sua esquerda. E depois vai colando no meio deles para o espaçamento poder ficar certinho. E assim fica depois de colado. Aí eu venho com uma faixinha de couro, pode ser um cinto velho que você tenha na sua casa, fininho. E com a cola instantânea, eu vou colar uma faixinha na parte que rosqueia do pote, uma faixinha em cima dos palitos de picolé e outra embaixo dos palitos de picolé para poder dar o acabamento. Com o stencil e tinta branca, eu vou fazer um escrito na parte de cima do pote. E depois vou fazer um risquinho com o pincel em cima e outro embaixo, só para dar acabamento, porque nesse local é difícil ficar certinho por conta que o pote é curvo. E para finalizar com uma corrente, essa daí eu peguei uma corrente e pintei de preto com spray preto e uma taxinha na ponta, com a cola universal, eu vou colar a corrente dos dois lados da minha lanterna. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e me segue no Instagram, Dani Antunes Decor.